Música Música Mamãe, minha mulher ia te dar por mim Mamãe, você me deu um pouco por mim E eu tenho as bênçãos que me não me conheci Mamãe, minha mulher ia te dar por mim Mamãe, minha mulher ia te dar por mim Um amor tão grande assim Que não pede esforço Mãe, cada dia me passa um beijo Me tropea o poder De medicação sem fim Música Amém. 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 Amém.